Maria das upsetas Veja a payagasi Vai se apetar A gente recebeu a piscina Corrindo Vestimento O piscina Corrindo Apenas! Apenas a só se soarra Apenas a fazer o curva. Apenas a searra! Apenas a searra! Apenas a searra! Eu digo que não vai terminar. Apenas a searra! Apenas a searra! Apenas a searra! Não, não, não! Apenas a searra! Apenas a searra! Apenas a searra! Apenas a searra! Oh, doamne! Daca nu vrea sa o mai aduca de acolo, am bagat-o camâneta! Pai dezaugă de claram pierduta! Eu nu pot vrea acolo si eu sa ma intorc! Dute-ma in spate! Ca sa nu mai piarda, nu? Da, da! Ai, tonto! Bravo, Porto!